A frequência é gravada e ela pode ser usada contra a gente, então mantenham a fraseologia padrão na frequência, por gentileza. Quem está falando agora é a tua ribacachiri. Por gentileza, mantenham a fraseologia padrão. O Falcão 03 de informação de tráfego do Terra 50 também se dirigindo para o seu local de sobrevoo. O Falcão 03 está ciente e vai manter a preparação. Entende. O Caçador 06 está ciente do Falcão 03. Ciente do Falcão, ainda não visual, agora não é, senhora. Entende. Tchau.